E aí galerinha dos vídeos, como que fala Pietro? E aí galerinha dos vídeos? Você tá desanimado igual eu? Não tô, não. Não? Tô animadaço. Você tá animadaço? Então nós vamos fazer o joguinho? É jogar o joguinho, né? Ai, ai, quem tá pulando aí? Não! Ai, meu Deus do céu, que bagunça! Já me enforcou? Você gosta de bagunça, cara. Tchau! Não saindo. Lendo lá em cima. Lendo lá em cima onde? Lendo lá em cima da mamãe. Deixa a mamãe lá, quietinha. Ai, essa doeu. Essa doeu, cara. Eu vou lá na mamãe. Agora também eu vou morder você. Ai, eu vou morder. Olha aqui, vem cá pra nós papiar. O que que nós vamos fazer hoje? Eu tô sem dizer, entediado e você? Eu também tô entediado. Impediado? Aham. O que que nós vamos fazer então? Jogar um joguinho lá que a gente vai jogar, que o nome dele é da Redor. Um joguinho da Redor? Um joguinho da Redor? Aham. O que que é a Redor? Ué, aquele joguinho ali, o nosso é ele pra ele. Aquele joguinho que você ganha de quem? Aquele lá do, aquele irmão da nossa. E a gente dele me deu. Ah, o irmão Elton te deu? Uhum. Trabalha lá na Renault. Então vamos jogar? Vamos. Então vamos jogar. E aí, galerinha. Hoje a gente vai jogar um joguinho da Renault. Eu ganhei ele lá com meu amigo e irmão Elton. Aqui é onde que a gente puxa os colinhos, a gente vai por aqui, passa aqui, passa aqui e quem chega nesse aqui, no carro, vence. Ah é? Uhum. E como que faz pra gente percorrer esse caminho? Com isso. Isso aqui. Ah, os colinhos. Esse é seu. Esse colinho amarelinho é meu? E esse aqui é meu. Você vai usar o verde? Uhum. E onde a gente coloca os colinhos? Aqui. Ah, aqui é o ponto inicial. Aqui é o ponto inicial. Início, né? Uhum. Ah, então beleza. E como que faz pros colinhos andarem? Com isso. O que que é isso aí? É um dado. É um dadinho? Uhum. E daí quando que saiu o número? Olha, jogou já com seis. É, e daí quando que a gente joga o número? Uhum. E sai seis aqui. Se sai seis, a gente vai até o seis. Se cair cinco, vai ter que ir no cinco. Se cair três, é três. Se cair um, é um. Se cair dois, é dois. Se cair quatro, é quatro. Ah, quer dizer que então, se joga o dadinho, o número que cai no dado é a quantidade de pontinho que a gente pula aqui? Uhum. Legal, então vamos jogar? Vamos. Eu vou ganhar de você. Não, eu que vou ganhar. Eu que vou ganhar. Eu. É eu. É eu. É eu. Eu. Quem que vai começar? Eu. Você vai começar. Você vai começar, cara. Quatro. O que que deu aí? Eu nem vi você. Cara, eu nem vi você jogar, velho. Ó, nada de malandragem pro meu lado. Vai, joga de novo. Um, dois, três e... Eu quero filmar bem de pertinho, quero filmar de pertinho. Ih, deu três. Ah, só três. Quero ver você caminhar três aqui, ó. Qual que é o teu mesmo, o verdinho? Um, dois, três. Três. E agora é a vez? É. Cadê? Então cadê, cadê o dado? Cadê o dado? Aqui. Eu vou tirar seis. Olha, 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 olha a técnica de jogar, Pietro, pra tirar seis. Olha a técnica. Quatro. Uê, já saí ganhando. Já pudei, ó. Já pudei, Pietro. Olha lá, ó, 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 ó. Eu tenho que contar, né? Um, dois, dois, aqui, ó. Aí. Ó, já tô na frente. Já tô na frente. E agora? Igual a tua vez? Uhum. Então eu quero ver, eu quero ver. Uhul. Pietro tirou. Tamo junto. Você me alcançou? E agora? O que que é? Quem é? Sou eu? Sou eu? Ah, agora olha a técnica. Eu já tô ganhando, hein? Eu já tô ganhando porque você acabou de empatar comigo e eu tenho uma chance de passar na frente. Olha só a técnica, Pietro. Olha a técnica. Pietro, olha a técnica. Ih, tá mordeiro os dedos. Tá mordeiro os dedos porque sabe que vai perder. Olha a técnica. Olha a técnica. Olha, 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 olha. Uhul. Três. Muda pra mim, muda pra mim. Você muda? Não. Ah, vamos mudar aqui, ó. Um, dois, três. Já tô na frente. Tô na frente. Tô ganhando. Agora é você? Vamos ver, vamos ver. Ih, vai perder, 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 perdeu. Ih, não gostei. Deu cinco. Não gostei. Deu cinco. Vai passar eu. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, não acredito. Não acredito que eu já tô perdendo. Agora é minha vez. Minha vez, minha vez. Olha a técnica. Olha, Pietro. Morde os dedos. Morde os dedos. Morde os dedos. Tcham, 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 olha a técnica. Olha, morde os dedos porque eu vou passar na frente. Eu vou passar na frente, Pietro. Olha lá, olha lá. Quanto eu tirei, Pietro? Seis. Seis. Quanto eu tirei? Seis. Não creio. Não creio. Não creio. Eu tirei seis. Agora é minha vez. Vou contar, vou contar, vou contar. Ó, três, seis. Deu seis. Olha só a distância que eu já tirei, polaco. Agora, talvez, talvez, talvez. Não, não é assim que conta três e seis. Não é assim? Não, é assim, ó. Como que conta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, é? Eu contei errado, então? É até aqui, ó. Não, ó, será que é? Não, o papai estava aqui atrás, ó. Aqui, ó. Lembra que o papai estava aqui, ó? Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Já viu? Vamos contar certo, então, né? Já que isso aqui é assim, né? Então, agora, talvez. Agora, talvez, agora, talvez. Tirou, tirou, tirou. Tirou quatro. Ah, não gostei muito dessa numeração. Mas vai, vai, vai lá. Um, dois, três, quatro. Ih, o que que está empurrando o meu para o lado aí, cara? Empurrando o meu aí. Não vale isso aí, não vale. Mas olha a técnica. Coloca aqui o dadinho. Coloca aqui. Então, vai. Olha aqui. Faz assim ainda. Olha a mão. Olha a mão. Tremendo, 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 tremendo. Pietro, Pietro. Morte, morte dos dedos. Morte dos dedos. Morte dos dedos. Ih. Aí, eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Quer ver? Vou tirar seis de novo. Vou tirar seis. Tirar seis. Cinco! Ah, louco. Deixa eu mostrar para você. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cinco, 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 cinco. Legal. Agora, agora eu vou contar, ó. Olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Um, dois, três, quatro. Cadê, 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 cadê? Está mordendo os dedos. Está mordendo os dedos. Ah, ó, cinco. Cinco! Legal. Agora, talvez? Conteu, conteu. Cinco! Não gostei. Não gostei. Não gostei. Então, eu vou deixar assim. Olha, eu mandei de seis. Seis? Nossa! Seis! E isso? Eu estava agradecendo. Seis. Vai lá, conta lá, então. Você vai apodar, eu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não gostei. Não gostei porque você passou eu. Mas olha a técnica. Olha a técnica, Pietro. Olha a técnica. Ih, errou. Olha a mão tremenda. Olha a técnica. Olha a técnica. Vou tirar seis, vou tirar seis, vou tirar seis, vou tirar seis. Olha, 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 olha. Dadinho, você não vai com a minha cara? O Dadinho não vai com a minha cara, Pietro. Você está dando risada, né? Por que você está dando risada? Porque eu tirei o quê? Um. Um só. Deixa eu mostrar aqui. Ah, aí, ó. Um só, olha só. Tá bom, vou mudar lá, né? Um. Você quer mudar para mim? Não. Não quer mudar? Eu não vou conseguir te alcançar? Não. Ah, estou perdendo. Estou perdendo. E agora ainda é a tua vez de jogar. Quanto tirou? Não, você tirou cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, olha a cara de felicidade. Olha a cara de felicidade. Só o que está ganhando. Mago, eu vou podar. Olha aqui. Olha a técnica. Olha a técnica. Olha a técnica. Vou tirar seis, vou tirar seis, vou tirar seis, vou tirar seis. Quanto eu tirei? Três. Quer ver? Três. Que sem graça. Então, eu vou passar aqui, ó. Um, dois. Não é, não é, tá aqui. Tá aqui, ué. Tá aqui. Daí, conta. Um, dois, três. E estou perdendo. Veio. Olha lá ainda. Ah, não creio. Não creio. Você tirou quanto? Seis. Não creio. Ah, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Será que é isso? Será que não é mais para trás, não? Não. É que você está muito longe de mim. Olha lá. Olha só a distância que você já tirou. Ah. Quem chegar até aqui, ó, ganha. Quem chegar aonde? Vai ganhar o carro? É, deve. Não, não vai ganhar o carro, não. Não vai ganhar o carro? É só um joguinho, né? Ah, é só um jogo? Eu pensei que ia... Ah, agora é a minha vez. Olha o exercício. Ah, acho que não está dando certo essa técnica não aí. Você está me enrolando, velho. Você está me enrolando. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Agora eu tiro seis. Tirei quatro. Deixa eu mostrar para você. Ah, quatro. Deixa eu mostrar para você. É, assim, assim. Você não está mostrando. Você ficou tudo. Ficou tudo escuro. Ih. Ninguém está vendo nada. Essa massa. Quanto que eu tenho que contar? Quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Está certo? Não. Não? Por quê? Porque você... O papai rolou. É aqui, eu dou quatro. Conta. Um, dois, três, quatro. Ah, eu pensei que era duas vezes contar. Não era duas vezes? Agora é a minha vez. Ah, eu não estou gostando, porque você vai jogar de volta. Ih, caiu lá no chão o dado. Quero ver. Pera aí, pera aí, pera aí. Quero ver quanto deu aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto deu. Quatro. Deu quatro de novo? Mas não acredito. Ah. Um, dois, três, quatro. Olha a distância. Deixa eu pegar. Agora eu vou pegar o dado. E eu que vou jogar, porque eu acho que quando você está colocando a minha mão, não está dando sorte. Não está dando sorte, eu estou perdendo o feio. E agora, olha só. Olha a técnica. Olha a técnica. Olha a técnica, Pedro. Olha a técnica. Olha, olha, olha. Quatro, Pedro. Assim não vou te alcançar nunca. Vamos contar, então? Um, dois, três, quatro. Tua vez. Olha só a distância que você tirou de eu. Olha lá, tirou mais quatro. Ah, e não deu jeito. Um, dois, três, quatro. Agora está a distância? Nossa, está muito longe. Deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você está com nove coninho na minha frente. Eu não acredito. Agora é minha vez. Tem que tirar um seis aqui para diminuir o espaço, né, filho? Ah, vamos lá. Quanto eu tirei? Um. Quanto eu tirei? Um. Deixa eu mostrar aqui. Como é que eu venho? Um. Olha aqui. Essa é a cara da felicidade? Ah, não tem graça. Viu que eu vou ganhar? Você vai ganhar? Como que? Não, não terminou o jogo ainda. Eu vou mudar o meu coninho, então, um pouquinho para frente. Não. Aqui. Tem que deixar ele aqui. Você estava aqui. Caramba, mas não me roube, rapaz. Não me roube. É aqui. É. Você está... Ah, você está... Cara, eu já estou tirando em um e um e você ainda está me enrolando? Deixa eu mostrar. Olha aí. Olha só. Ah, tirou cinco. Não acredito. Eu tiro de um... Um, dois, três, quatro, cinco. Está longe de mim e não pode alcançar. Agora só falta um, dois, três, quatro. Eu vou ganhar. Ainda vou alcançar. Eu sei que eu vou tirar tudo de seis agora. Já começou tirando de seis. Conta para mim aí, Pietro. Ah, conta? Não, 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 não. Conta para mim. Só porque eu tirei seis, quando é um, você fica tudo feliz, né? Hã? Quando é um, você fica tudo alegrinha. Agora, quando é seis, né? Aqui eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só. Seis, seis. Estou quase alcançando. Estou quase alcançando. Ah, não gostei. Tirou cinco. Olha lá. Olha cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco. Ganhei o jogo. Olha aqui. O que você falou? Ganhei o jogo. Olha aqui. Como ganhou o jogo? Olha aqui onde eu estou. Não. Quem ganhou o jogo? Eu nem joguei. Lembra que era a minha vez? Eu nem joguei. Jogou sim. Você jogou o meu e depois era a minha vez. Não tem graça. Eu perdi. Vamos fazer de novo? Não, o mal nome não quer mais. Perdi feio para você. Então você quer jogar de novo? Mas eu vou perder de novo. Não vai não. Vou sim. Não vai não. Vou sim. Então, cara, eu perdi o joguinho. Quem ganhou? Eu. Não gostei. Eu não gostei desse jogo. Eu acho que esse jogo teve mutreta. Mutreta? É. Você não ganhou. Eu ganhei. Eu não acho que você me enrolou. Você me enrolou nesse jogo. Eu tô like e você tá dislike. Você tá dislike. Eu tô like. Eu perdi. Você tá dislike. Perdi. Eu, um cara cheio de sorte no joguinho de dado, perdi para você. Eu não acredito, não. Sou eu que ganhei. O papai que eu tirei. Não gostei. Sempre. Não gostei. Você começou a me enrolar quando você começou a ganhar de seis. Eu ganhei de seis. E o papai começou de seis. E daí começou no um. E daí começou tudo. E daí ganhei. E você? Então, tá isso aí. Tá bom. Tá bom. Então, galerinha. Se vocês assistiram o vídeo até agora, vocês viram aí. Não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho, se inscrever no canal e acompanhar a gente aí. Beleza? Um abração. Tchau, Pietro. Tchau. Até o próximo vídeo, galera. Agora, agora quer dizer que agora é desmaia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.